Levei eu de novo, gente, mais cinco coisinhas importantes que caiu na minha prova, que eu me lembro, essa bendita prova pra vir pra cá. Então, lembro-me que me perguntaram, né, que eu tava olhando nos livros, a partir de quantos anos a pessoa aqui pode votar? Por que que você não é obrigada a votar? Você pode votar. Então, é a partir dos 16 anos, tá, gente? Você pode votar. Não é obrigado. Você não precisa pagar multa, você não precisa fazer nada. Agora, o que eles fazem com o seu voto, eu não sei, não me pergunte, que eu tenho que me aprofundar mais nisso daí. Então, a partir dos 16 anos. Pra você dirigir, quantos anos você tem que ter? Você tem que ter 18 anos. Você já pode dirigir, né, a partir dos 18 anos, tá? Outra perguntinha. Se aqui na Holanda, se você tem que ter um plano de saúde, se é obrigatório. Se você é verplirto, é obrigada a ter uma verjeikering, né? Verjeikering é um plano de saúde. Verjeikering é um plano, né? E o plano de saúde é uma rejontheid verjeikering. Sempre se esqueça. Se você é obrigado, verplirto na verjeikering, é. Você é obrigada a ter, tá, gente? Então, você é verplirto. E a verplirto é obrigada a ter a verjeikering, né? A rejontheid verjeikering, que todo mundo tem que ter. Isso me perguntaram na prova, eu me lembro, eu acertei. É, 16 anos pra votar, 18 pra dirigir. Você é obrigada a ter um plano de saúde, que você é feplirto. Muito preste bem atenção. Feplirto também pra escola com 5 anos. Deixa eu ver se eu me lembro de uma outra pergunta, gente. Porque eu tinha anotado, mas eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Que eu falei lá no outro vídeo, mais 5 coisas que me perguntaram. E, gente, sabe uma coisa que eu achei muito interessante? Que tinha uma pergunta sobre a Anna Frank. Quem não conhece a Anna Frank, dá uma pesquisadinha aí. Todo mundo pensa que a Anna Frank é holandesa. E você pode, pode cair na prova, pode. Eles perguntarem de onde nasceu a Anna Frank. O povo coloca lá Amsterdã, coloca lá um lugar da Alemanha e um lugar da Bélgica. E quase todo mundo se ferra nessa, porque você bota Amsterdã. Todo mundo pensa que é holandesa, mas ela não é holandesa, ela é alemã, tá, gente? E eu me lembro que na época eu assisti o filme dela, porque eu achei interessante. Então, eu sempre soube que ela era alemã. Mas muita gente se ferrou nessa, porque eu me lembro que o rapaz me falou uma vez que todo mundo pensa que a Anna Frank é holandesa, mas ela não é. Então, tá? Mais uma diquinha. A Anna Frank é alemã, mas ela viveu muitos anos aí. Então, se você não sabe o que é a Anna Frank, dá uma pesquisadinha, que é uma história bem, bem, bem tocante, sabe? Ela escreveu um diário na época da guerra. É muito interessante. Se você não conhece, vai lá conhecer a história da Anna Frank, que tem um museu dela em Amsterdã. Já fui algumas vezes. A fila é enorme, enorme, daqui até a China. Mas eu acho que vale a pena, sim. Se você viu o vídeo, o filme, você talvez queira ver como é que foi a casa dela, que ela se escondeu com a família, né? Durante a guerra. Beijo, sucesso na prova aí pra vocês. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.